Oi gente, tudo bem com vocês? E olha o que meu marido achou? Ele acabou de chegar, ele trouxe um saco bem grandão e eu já tirei as coisas de dentro porque está úmido. O ursinho Pou está úmido, esse urso também está úmido e olha aqui um bebê da estrela, gente, perfeito! Eu não tenho nenhuma bebê da estrela sem os olhinhos de dormir, o corpinho não está sujo, ela também não está suja, então vai ser facinho para limpar ela. Aí temos aqui um cavalinho fofo que nós já tentamos encher sem sucesso, tem que ver onde ele está murchando porque ele é bem grandão, gente, ele é maior do que aqueles que eu tenho, olha que fofo! E ele vem pintadinho, bem bonitinho e ele tem rabinho, os outros não tem, ele vai ficando meio triste, meio caído, meio cabisbaixo e vai ficando assim, tem que encher mais. Aqui tem um macaquinho, parece, sabe o que ele parece, amor? parece o preguinho do... do... Catalendas! Igualzinho o preguinho do Catalendas, só que ele está com esse negócio aqui que deve ser serragem, pode serragem, e ele tem as patinhas dele assim compridinhas. Olha o rostinho. Está parecendo serragem, amor. Serragem de madeira? É, está parecendo. Está parecendo muito serragem. Não é espuma de madeira, não, é serragem. Espuma de madeira. Você colocou... Você falou espuma de madeira? Eu não sei o que. Você falou espuma do quê? Espuma de madeira. É você que falou. E aqui tem um brócolis lindo, tem até um coraçãozinho aqui, brilhante. Eu tenho já um brócolisinho, então esse aqui vai ser o amiguinho do outro brócolis. E eu amo brócolis, né, gente? Não precisa nem falar que eu amo. Muito bom o brócolis. Tem esse bichinho também, que é fofo. Eu acho que deve estar faltando anteninhas, ele tem asinhas. E ele tinha um mecanismo, provavelmente ele acendia. Tem um bichinho aqui na barriguinha. E provavelmente ele andava. Aqui tem um ligue-desliga. Mas ele está com areia. E esse pôr lindo, eu não tenho nenhum urso acendido. Assim, um ursinho de pelúcia. E ele está meio úmido. É bom não ficar tocando, né, gente? E a orelhinha dele está zoada. Olha que dó. Aqui eu vou ter que fazer um remendo. Mas ele é lindo, gente. Olha que fofo. Com a roupinha, com o coraçãozinho. Tem esse outro ursinho também. Vem pra cá, bebê. Fica aqui, tá bom? Mamãe vai cuidar muito de você. Olha os olhos, gente. São lindos, mas eu gosto com cílios, né? Eu vou colocar cílios, talvez. Tem esse ursinho também, que ele está pesado. Porque ele está encharcado. Aqui ele tinha mais alguma coisa, ó. Arrancaram. E eu vou dar banho em todos eles. E depois eu vou mostrar pra vocês. O bebê me olhando. Que tá olhando pra mamãe, bebê? Então, gente, ó. Ele é da estrela mesmo. E o corpinho está intacto. Sem sujeira, sem bolor. Só tá um pouquinho suja aqui. Aqui eu não sei se é caneta. Aqui tá meio rosa. Deixa eu ver. Deixa eu abaixar a luz. Aqui, ó. Tá meio rosa. Não sei se é caneta. Mas eu vou colocá-las de molho. Vou limpar tudo e deixar tudo higienizado. E depois eu mostro pra vocês como vai ficar. E olha aqui, gente. Que linda. Tava fazendo vídeo e ela entrou aqui dentro. Dizem que a gente vai ganhar um presente quando entra uma borboleta dentro de casa. E ela é enorme. Eu vou colocar ela pra fora pra ela não se machucar. Ela é tão linda. Ela é azul. Olha que linda. É linda demais. Calma aí, borboleta. Vamos colocar você pra fora pra você não se machucar. Aqui tem um vidro. Aí elas entram aqui e elas pensam que aqui dá pra sair, mas não dá a borboleta. Olha o brilho. Que linda. A asinha dela tá machucada ali, ó. Naquele cantinho ali, ó. Tadinha. Agora ela ficou bem paradinha, gente. Olha que linda. Dá pra ver perfeita ela. Que linda. Se for um presente, é um presente bem grande, porque ela é enorme. Olha a minha mão aqui, ó. Perto dela. Ela é gigante. Vamos lá, borboleta. Vou te colocar pra fora. Pera aí. Muita calma. Aqui, gente. Peguei ela. Vamos lá, borboleta. Oi. Foi embora. Que linda. Linda, linda. E eu já lavei meu cavalinho fofo. Tá limpinho. Esfreguei com uma escovinha. E cloro. Agora eu vou tentar encher. Eu tenho a minha bomba e aqui tem um pino. Só que o pino dela é diferente. Então eu vou tentar encher. Porque ele tá meio assim, ó. Tá meio tristinho. O cavalinho tá meio tristinho. Mas ele é bem grandão, gente. Ele é maior que o que eu tenho lá em cima. Esse aqui dá até pra eu sentar aqui. Tô doida pra pular nesse negócio. Então façam cavalinho, gente. Pra pessoas adultas que não cresceram poderem pular também. Porque isso aqui deve ser uma delícia pra criança, né, gente? Pra brincar. Eu enchi, gente, um pouco. O Theo tá aqui em cima. É legal, filho. Aí ele tá assim, ó. E ele é bem grandão. Esse aqui é maior, gente. Ainda que o outro. Aí tem que colocar um negocinho aqui em cima. Que aqui eu vi que eles têm tipo uma buzininha. Mas isso tá amando, né, filha? É pra pular assim, ó. Toque, 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 toque. Que lindinho. E aqui estão minhas crianças brincando. Aqui tá o Theo, a Liz, a Sofia. E olha os cavalinhos, gente. Que fofo. Cada um tem uma cor. Então o que tá a Liz é o maior. Esse é o médio. E esse é o pequeno. Todos achados. Maravilhosamente achados no lixo. Então, eles estão brincando. E eu já consegui encher. Encher esse aqui de novo. Encher aquele. Mas eu não sei se eles vão murchar, gente. Esse aqui eu sei que não murcha. Então eu vou ficar observando pra ver se eles vão murchar. Nossa, que escuro que ficou. Tô sem luz, gente. Sem flash. Que tá acabando meu flash. Então aqui ele já está lavadinho. Ficou bem amarelinho. E esse barulho imenso é da minha máquina de lavar. Aqui tá o outro urso. Ele tá aqui atrás. E ali atrás tá o preguinho. Cadê o preguinho, gente? Não dá nem pra ver o preguinho aqui. Aqui está o preguinho. Ficou escuro. Mas ficaram limpinhos. Aí primeiro eu passei... Deixei bater com sabão em pó. E depois eu usei o cloro. Eu não costumo usar em ursos de pelúcia. Mas eu acabei usando. Esse pulo tá aberto aqui embaixo. E tá vazando... Tá vazando todo o plumante dele. Aí eu vou colocar outro plumante. Vou tirar esse plumante que está. Já que tá aberto. Vou tirar. E depois eu vou colocar outro plumante. Mas eu vou deixar eles aqui secando. Que amanhã eu acho que vai fazer sol. Aí eles ficam aqui secando. Mas estão limpinhos, gente. Muito limpinhos. Ficaram cheirosos, limpinhos. São muito fofos. Eu amo pelúcias. Eu nunca vou deixar uma pelúcia assim, gente. Imunda. Não tem como. Eu lavo. E pego pra mim. Porque eu sou louca. E aqui está a minha criança. Olha que fofo, gente. O nome dele vai ser Javi. Em homenagem ao netinho da minha amiga Cida. Beijos, amiga, pra você. Beijo pro Javi. Então, aqui está o Javi. Eu não tenho bebê da estrela menino. E eu vi que ele não tinha cabelinho. Então, eu fiz menino. Coloquei cílios. Olha que olho mais lindo. Coloquei uns cílios. Que não ficou muito longo. Pintei também a sobrancelha. O narizinho. As bochechinhas. E a boquinha. E coloquei uma chupetinha. E coloquei essa roupinha fofa. No Javi. Bem-vindo, filho. Você é lindo, viu? Então, coloquei também um tênis. Aqui está o preguinho. E o preguinho faz, ó. Faz barulhinho aqui. E barulhinho aqui. Eu não consegui ainda tirar toda aquela serragem que estava nele. Mas tirei boa parte. Está limpinho, né, preguinho? Oi. Oi, preguinho. Fica aqui, tá bom? Aqui está meu ursinho, que ele era bege. Agora ele ficou branquinho, limpinho, gente. Cheiroso. Fofinho. Olha que graça. Estão muito cheirosinhos. E aqui o poo. Que eu tirei o coração aqui do meio. E deixei ele assim, bem gordinho. Que eu amo ele bem fofinho. Tirei todo aquele plumante. O plumante está aqui. Que não me deixa mentir. O plumante dele está todo aqui. E é aquele plumante que fica, tipo, embolado. O que eu coloquei agora é um siliconado bem gostoso, macio. Bem fofinho. Arrumei a orelhinha dele. E dei uma costuradinha aqui também, que estava aberto. E eu amo ele, gente. Olha que fofo. Eu não tinha nem um ursinho. Eu tenho só um pequenininho. Então, são esses. Os achadinhos do papai de hoje. De hoje não. Que hoje é o dia seguinte, gente. Eu comecei a arrumar ontem. E hoje é o dia seguinte. Tem essa chupeta, que já é da minha bebê da estrela. Então, bem-vindo, Javi. Bem-vindo, ursinhos. Aqui tem outro ursinho, que não tem nada a ver com isso. Mas ele está aqui na minha cama, que eu amo. E ele tem cachecol. E faltou o brócolis. Trouxe o brócolis. O brócolis está aqui. Bem lindinho. E bem macio. Bem fofinho. Aqui tem um coraçãozinho. Um coraçãozinho brilhante. Então, estão todos cheirosinhos agora. A abelhinha está aqui. Eu lavei ela. Ela deixou limpinha. Na verdade, eu passei um paninho úmido. Porque tem mecanismo. Aí, eu ainda não abri. E falta fazer anteninhas. Mas ficou assim, limpinha. Muito fofa, né, gente? Olha aqui. O bumuzinho dela de abelha. Ficou limpinha. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Beijo a todos. E tchau, tchau.